A CIDADE NO BRASIL 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 A ti é Senhor 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 Senhor e Deus Por esta gravidade estamos salvando A nossos amigos Grupo de Aza O novo pacto do Paraguai Que é o Senhor E para o Senhoras Lomas Plaza E a Deus, muitas bendiciones a todos Feliz aniversário Grupo de Aza Corona de Lágrimas Damián, vamos con un saludo Vamos con un saludo Por aquí está el saludo Vamos Muchas gracias Embrador de Aza Vamos César Todo justo Que é que se avisa Glória a Deus Glória a Deus A pesar de as adversidades O grupo de dança Uma vez mais Festija Su séptimo aniversário Feliz aniversário Grupo de dança Corona de lágrimas Amém Última Súpera Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus